Olá pessoal do YouTube! Aqui temos o meu amigo Alê Alê Garoto Alêque. Estamos aqui num debate, coisa polêmica Soprar ou não soprar, tocar a gaita ou não tocar a gaita Soprar uma sopradinha ou um tufão Será que isso resolve mesmo ou será que é tudo mito? A garoa, tá moleque, eu sei que é um tema bastante polêmico E eu tenho logicamente a minha opinião Porque eu vivi tudo isso Eu, para falar a verdade, eu não sou um soprador de cartuchos Eu sempre fui da opinião que cartucho não é para ser soprado Essa aqui que é verdade Eu vou falar um pouco historicamente O que eu fazia, o que eu não fazia Como é que eu me virava, garoto, tá moleque E por que eu defendo a opinião que não se deve soprar cartuchos Beleza? Aí vocês podem me detonar aí nas opiniões aí Falar, não, vento é muito bom Energia eórica que faz o Super Nintendo, o Nintendo, o Mega Drive funcionar É verdade Bom, primeira geração aí de jogos Aí que o pessoal começou a soprar efetivamente É a geração do Nintendo Cartucho 72 pinos Cartucho 60 pinos Beleza? Mas já tínhamos aí uma diferença aí De videogame, né? Muito mais pinos no console americano Uma quantidade menor aí Doze pinos a menos aí no console japonês Eu tenho aqui um console aqui Esse aqui é bem interessante Daí da Vision 4 Daí da Vision 4 Mas é pra daqui dezembro Ele tem aqui as duas saídas Daquilo Nintendo 60 e 72 pinos E o que acontece? O console normalmente aí O Nintendo ele fica em pé, né? Top loader O cartucho ele vem aqui Aqui em cima, não é verdade? Você pode ver que mesmo tendo aqui uma capa de poeira Só de entrar nessa posição Isso daí a gente já faz com quente poeira Então quando a pessoa coloca cartucho A poeira ela acaba entrando E também a gente, crianção, assim Não cuidava muito bem dos cartuchos Deixava lá assar Ela ia pegar um poeira Quando você colocava o cartucho O cartucho não pegava Aí o camarada vem Aquela assoprada Colocava de novo pegar Por quê? Porque ao soprar você tira a sujeira Mas o problema não é, sei lá O soprar ou não soprar Você deixar o contato limpo Da mesma forma aí O de 72 pinos aí Esse aqui é top loader Mas sabe que é diferente Aqui o encaixa O label é pra trás Uma coisa bem interessante Que o meu Nintendo Que eu tive aí na juventude Não era que nem esse Ele era um clone aí Do Nintendo oficial americano Então você colocava o cartucho assim de lado Igual um videocassete E esse sistema Ele é um sistema lógico interessante Ele pega menos poeira Mas não é menos eficiente Eu colocava o cartucho Aí ele baixava aquele negocinho lá A pecinha E mesmo assim Ele às vezes falhava Às vezes não funcionava direito Você tinha que ir tipo medindo assim O cartucho assim pra lá Pra cá Mesmo aí no videogame O negócio de colocar aí Colocar a fita um pouquinho pro lado Um pouquinho pro outro Pra ver se o negócio funcionava Eu descobri que o Nintendo Esse Nintendo americano Na verdade quando você colocava o cartucho assim Ele ia empurrando os pinos pra dentro Essa aqui é a verdade Aí depois de um tempo eu fiz uma manutenção no meu beat system Vários pinos aí Vamos dizer uns Uns oito pelo menos Eles estavam fora aí Da sequência aí dentro Você colocou um aparelho aí Ortodôntico aí nele Pro bicho aí funcionar bacana Coisa leve do game Isso que acontece Beleza garoto Você pode ver que por exemplo Isso é coisa muito mais de Nintendo Do que de Mega Drive Eu não ouço muito o pessoal falando Que soprava o cartucho de Mega Drive Não sei se o cartucho é menor É menos pino Alguma coisa de diferente tem O encaixe também do Mega Drive É de melhor Se pegar o encaixava assim A fita tá de boom É assim que era Encaixava assim de vez Não é que nem o Nintendo Que fica alguma folga Por isso que eu acho que A questão de soprar Não é tão relevante aí O negócio é a sujeira E essa questão Ela lógica Ela volta aí no SuperNT SuperNT Olha aí Cartucho aí Esse do lote novo NBA Hangtime Coisa aí muito bacana Muito interessante Mas Olha só Não sei se a câmera pega Olha só Vou colocar aí Até uma fotinho de lado O tanto de sujeira Que tinha nesse pino Sopro nenhum Tira essa sujeira Então o que eu recomendo Para vocês É limpar com álcool Desde que eu não era garoto Eu acho que eu não tinha conhecimento Que eu tenho hoje Eu já usava Algum tipo de álcool Ou veja Outra coisa Não recomendo que passe veja Esse aqui é o ideal Álcool de eletrônica Álcool isopropírico Coisa aí Muito profissa Para você limpar Sua cartucho E realmente fica aí Coisa muito boa Muito interessante Você quer cuidar bem Da sua Do seu lote Aí Dos seus cartuchinhos Esse que é o Negócio bom Eu tô com um lote novo ADGAMES Vou passar aí um fotonete Só para vocês verem Como é que funciona Eu tinha limpado O Hangtime Vou pegar um outro cartucho Aqui Qualquer Não limpei esses cartuchos Vamos ver como é que tá Se tá sujo Ou se tá limpo Cadê esse aqui Esse é Hatch of Fight Vamos ver se Se o dono cuidava bem Ou cuidava mal Lá garota Colocando o rapaz na beleza Não pode Eu umedeci aqui No álcool E a gente Dá uma passada No contato Ele fica zerado O álcool Logicamente Ele evapora E o cartucho Ele fica limpinho É assim que eu faço Olha Sujo Sujo Não tá Mas ó Não sei se Consegue pegar Não tá branquinho Né Esse fotonete O fotonete novo Esse lado novo O lado novo O lado sujo Ó Olha aí Ai garoto Tô mostrando aí Taca de pau Problema Beleza garoto Essa aí funciona O problema não é O soprar ou não soprar O problema é a sujeira Não é verdade? E eu continuo acreditando Que soprar não é diante Tipo é lógico Mais uma questão de sorte Você tirou A soprou Pegou Você achou Que foi o sopro Mas foi o encaixe Que você encaixou direito Essa aqui É a grande verdade A grande polêmica O grande mito Dos games Soprar ou não soprar Eu não vou Eu não vou soprar Não Eu não vou soprar Não A garoto Então Um abraço Do seu amigo Falei Mábia Pra você